Olá leitores, tudo bom? Estou aqui para mais uma tag, hoje a tag como eu leio, ok, aquele mesmo procedimento, perguntas, aí eu vou respondê-las, a gente se conhece melhor, e não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, acessar meu site, tá na descrição, fazer os comentários, enfim, tudo isso. Como você descobre novos livros para ler? Então, o que acontece? Eu tô preparando um vídeo, que é como eu estudo com o YouTube, e aí, com esse vídeo, eu tenho que explicar como aparecem novos livros, mas basicamente assim, eu encontrei um livro, alguém comentou, ou eu li num livro, aí eu vou lá na biografia, leio, aí eu pesquiso na internet, e aí eu vou e coloco na minha lista, quando ele entra em promoção, e aí eu compro, por quê? Tem uma outra pergunta aqui, qual frequência você compra livro? Então, eu separo normalmente uns 100 reais, então, eu tento gastar até 100 reais por mês, um pouco mais, um pouco menos, mas normalmente eu tento guardar para promoções, então, se eu vejo que um livro abaixou de preço, e aí eu vou sempre acompanhando alguns deles, eu vou lá e já compro, mas a questão é de ficar olhando mesmo, não tem jeito, que nem quando eu for comprar uma televisão, um celular, o mesmo procedimento, tem que ficar sempre atento, né? Como você entrou nesse mundo da leitura? Eu ainda não consegui gravar esse vídeo, mas eu quero contar a minha história de como leitor, é um vídeo que vários booktubers fazem, né, de como eles começam essa vida de leitura, mas basicamente eu lembro que eu comecei a comprar mangás, Ok? Cavaleiros Zodíaco, o Dragon Ball, e aí estava um dia que eu estava com uma pilha de vários mangás, eu cansei, e eu estava com o livro do Harry Potter, né, eu também sou da geração do Harry Potter, que teve essa grande mudança e tudo mais, e aí eu li o Harry Potter, eu gostei, depois eu comprei o Senhor dos Anéis, aí com o Senhor dos Anéis, Harry Potter, e aí eu fui expandindo, aí vários livros desse estilo, Percy Jackson, o Aragorn, enfim, vários outros, porque tem esse problema, na nossa escola também, do jeito que está o ensino, eles te passam aqueles livros paradidáticos, e alguns são meio chatos, né, ou, na verdade, são bons, mas se é para te obrigar a ler, talvez fosse melhor te obrigar a ler algum livro da literatura clássica, compensaria mais, mas enfim, isso é uma outra discussão. E aí eu fui lendo muitos, muitos livros, e mangás também, e depois eu fui parando de ler mangás, fui focando mais nos livros, e hoje eu estou diminuindo muito desses, então agora eu estou mais no livro de estudo, mas eu também vou intercalando com algum de literatura. E aí eu já respondi a próxima, como o seu gosto mudou? Então, a gente vai amadurecendo, eu fui avançando na carreira acadêmica também, tem que ler mais coisas diferentes, você tem que se aprimorar em alguns conceitos, então eu fui buscando a biografia para essas soluções, né, para resolver esses meus problemas. Próximo, como você entrou nos canais literários? Então, basicamente acontece, eu vi que tinha pessoas que estavam fazendo, porque eu gosto de desenhar, então aqui tem aquele InkTuber, o cara que fica desenhando, ou só o canal da pessoa que pinta, desenha, enfim, né, pintura digital também, e aí tem o do livro. E aí eu falei, nossa, um dia eu vou fazer, aí eu fui enrolando, aí no final do ano passado, minto, no começo do ano passado, eu tive um tempo, eu falei, vou arriscar, vou colocar um vídeo. Aí eu coloquei, deu mais ou menos certo, aí fui melhorando, fui melhorando também a maneira de apresentar os vídeos, os conteúdos, e hoje estou aqui com um resultado que eu acho que eu estou bem satisfeito, vou cada vez mais melhorar, também quero trazer novas modalidades de vídeo aqui para o canal, e aí é só ir crescendo o canal, tranquilo. Próximo, como você reage quando não gosta do final de um livro? Então, eu praticamente fico muito bravo, ok? Mas assim, foi a escolha do autor. Na questão de literatura, talvez os livros clássicos, né, também estou na fila um vídeo de falar sobre literatura clássica, porque um livro é um clássico, ele te passa a mensagem mais no corpo, né, é a viagem, a trajetória do personagem que te ensina alguma virtude, alguma reflexão, uma coisa interessante. O final pode ser bom, pode ser ruim, mas talvez não seja o cara se salvar no final, talvez seja o mais importante. Mas enfim, faz parte, claro, eu posso, na minha cabeça, numa questão imaginativa, eu posso precisar do final, nada me impede. Mas enfim, com que frequência você lê a última página? Então, eu até vejo algumas vezes a última página, mas meio que tanto faz, porque se você lê bastante livros assim, como eu li bastante, como eu comentei, né, tipo Percy Jackson, Harry Potter, às vezes o que acontece? Ele matou o inimigo, resolveu o problema, e no final tem um prelúdio, alguma coisa, para o próximo vídeo, então é um gancho. Então se você lê a última página, não te resolve, porque você não sabe o que aconteceu. Então, e também perde toda a graça, né, você não tem toda essa ideia dos personagens, né. Mas enfim, é isso. Ah, esse aqui é muito curto, já acabei, nem percebi, já acabei. Então, eu chego até aqui, muito obrigado, se você curte, compartilhar e se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo.